Alô, alô, senhoras e senhores! Colôno na área e hoje eu tô trazendo pra vocês um videozinho curtinho com os clipezinhos que eu gravei hoje à tarde de Battlefield 3 lá no server do Denão quem não conhece o server do Denão, é um server que nós youtubers e motherfuckers gostamos de jogar que é o server de 64 players que o Deniz mantém no Battlefield e é muito legal esse server o linkzinho tá aí na descrição pra vocês que quiserem jogar o Battlefield num server de 64 players sem lag e com ping baixo é o server do Denão bom, mas o objetivo desse video não foi, não era só pra falar do server do Denão é pra falar pra vocês sobre um sorteio de uma key que eu quero fazer pra vocês por que que eu vou sortear essa key? um inscrito meu, Jackson5GV, um inscrito meu lá das antigas, o cara é um dos meus primeiros inscritos antes de 500 inscritos ele já conhecia meu trabalho e esse cara ele me deu, olha o lag, olha o lag depois eu falo sobre isso, ele me deu uma key de Battlefield 3 e eu como já possui o jogo eu não era justo eu ficar com essa key e então ele perguntou pro Funk e pro Digan se eles também já tinham o jogo e como eles já possuem o jogo ele me autorizou a sortear essa key para vocês meus inscritos e a forma que eu encontrei, a forma mais justa, mais honesta de sortear essa key pra vocês é através do Twitter então se tu não tem conta no Twitter, tu por favor cria uma continha domingo que vem quando terminar a promoção tu pode sair fora, pode deixar de me seguir só que tu tem que estar me seguindo porque é a forma mais segura de fazer isso pela internet eu não quero engarear seguidores, eu não estou fazendo isso pra conseguir seguidores eu só quero dar essa key pra vocês de uma forma justa uma forma que seja justa pra todo mundo e honesta a forma que vocês vão fazer pra participar, além de ter uma conta no Twitter e me seguir é clicar nesse linkzinho aí embaixo clica nesse linkzinho que está na descrição que automaticamente, tu ir twittando isso, tu já vai estar participando domingo vai sair o resultado e eu vou anunciar pelo próprio Twitter então, se você não me segue, me segue aí pra isso depois pode deixar de me seguir ou não, você que sabe eu quis mostrar esse kill, notaram que eu morri e quis mostrar o kill? por que? porque eu quero mostrar pra vocês que a vingança pode ser muito maligna hahaha bom, então vamos recapitular os assuntos do vídeo server do Denon, se tu joga Battlefield 3 não pode deixar de prestigiar o server do Denon que está aí embaixo na descrição e o sorteio da key do Battlefield 3 para PC vamos deixar claro, é uma key que tu bota lá na Origin e baixa o jogo e sai jogando é a mesma coisa, muito fácil, não tem erro nem perigo nenhum então tá, domingo sai o sorteio vocês vão acompanhar pelo Twitter eu vou divulgar domingo e segunda, bastante esse sorteio pra não ter problema aí ó, falando o que eu falei da vingancinha pra vocês legal né? então tá meus queridos beijo do colono e dá joinha aí pra divulgar o sorteio e bye!